O Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com o deputado Valdeque Carneiro sobre a crise na educação. Deputado, no bloco anterior a gente falava sobre a questão do bandejão no CAPUERJ. Durante as reuniões da Comissão de Educação, inclusive se cogitou pedir à Alerj mais uma vez uma verba para tentar resolver esse problema, construir esse equipamento para os alunos, mas a Alerj está dando uma ajuda em instituições que na verdade não é o papel do Poder Legislativo, como aconteceu recentemente com a Universidade do Norte Fluminense, com um cheque de um milhão e meio de reais, parte de uma verba doada para tantas outras instituições, mas que resolve o problema emergencialmente. É verdade, isso aconteceu com a UENF, como você citou, e também com a UESO. Na verdade, primeiro é discutir esse aspecto. Quer dizer, acho que a Alerj tem feito gestos, diria assim, de solidariedade institucional, demonstrando o seu compromisso, a sensibilidade, mas isso tem uma distorção. Isso não é o papel do Poder Legislativo. São ações executivas que precisam estar sob a esfera e sob a responsabilidade do Poder Executivo. Até porque o que a Alerj pode fazer, na verdade, funciona, como você falou, como um atenuante para aplacar, para atenuar os problemas graves, veja o caso da UENF. De fato, foi até a partir de uma audiência pública que nós da Comissão de Educação fizemos lá, em campos, no centro de convenções da UENF, que costuramos a ideia de uma ajuda emergencial. Mas o custeio da UENF gira em torno de 3 milhões mês. 3 milhões mês. A Alerj disponibilizou 1 milhão e meio. Isso resolve a metade das despesas de custeio de um mês. Veja o caso da UESO, que também recebeu um cheque nesse mesmo valor algum tempo antes. A UESO tem 10, 11 anos agora de existência. Não tem um campus, não tem uma sede. Então, eu acho que é contraditório essa situação das universidades estaduais, da própria UERJ, sobre a qual nós já conversamos no bloco anterior. Como que o Estado do Rio de Janeiro pode, digamos, construir novas alternativas de desenvolvimento? Como que pode diversificar o seu projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social? E, portanto, depender menos do arranjo produtivo do petróleo, para evitar ficar na situação que se encontra hoje, em função também, não apenas também, da crise do petróleo, se não vai investir em ciência, em pesquisa, em inovação, em formação de quadro de nível superior, não só as questões da universidade, os agravos contra as universidades estaduais, mas a tentativa recente que o Poder Executivo fez, e teve que recuar porque foi pressionado, de reduzir em 50% os recursos da FAPERJ, da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, sem a qual 90% dos projetos de pesquisa no Rio de Janeiro param. Inclusive, essa notícia chegou num momento crucial em que se discutia a pesquisa em relação ao Zika vírus. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que isso revela não só um descompromisso, com o que eu chamo, com o pensamento, com a inteligência no Estado, mas também uma contradição com esse discurso que vem do governo do Estado, de muitos personagens do governo do Estado, dizendo, olha, a gente precisa criar alternativas, precisa diversificar o nosso projeto estratégico de desenvolvimento, mas como vai conseguir fazer isso sem investir nas instituições estaduais vocacionadas para, através da pesquisa, através da investigação, através da inovação tecnológica, criar essas condições de diversificação. Então, eu queria aqui lembrar o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro dizia o seguinte, no Brasil, a crise da educação é um projeto, né? É um projeto da burguesia, é um projeto daquele segmento da sociedade que não querem, que não têm interesse, não têm compromisso em massificar uma educação pública de qualidade, porque isso forma consciências, isso... Gera questionamentos. Gera questionamentos, enfim, deixa... Tira da situação de amortecimento, né? O pensamento crítico, enfim, então eu acho que é isso que a gente está vivendo. O Rio de Janeiro, nesse momento, é um exemplo claro daquilo que dizia, de forma muito lúcida e muito visionária, o grande Darcy Ribeiro. É, e é uma situação difícil porque o senhor falou, por exemplo, sobre propor emendas ao orçamento do Estado, destinando recursos para uma ou outra área. Mas, ao mesmo tempo, esse ano, por exemplo, a gente não está vendo nem o orçamento oficial ser cumprido. O reitor da UENF revelou que nem os recursos previstos mensais para que a universidade receba não estão chegando para a universidade. E aí é muito difícil cobrar do governo, por exemplo, que essas emendas sejam cumpridas também. Pois é, mas é sobre isso exatamente que conversávamos. Quer dizer, as universidades estaduais não recebem sequer os repasses ordinários. Recentemente, eu conversava com o reitor da UENF, professor Passoni, e me dizia que há meses, há meses, desde o final do ano passado, que não recebe repasses para custeios, tais 3 milhões de mês. Custeio, pessoal, é isso, pagar as despesas de água, luz, telefone, enfim, as coisas fundamentais sem as quais nenhuma instituição consegue funcionar cotidianamente, sem contar as despesas relacionadas ao serviço terceirizado, que você já mencionou. Então, acho que é um quadro muito crítico, mas eu quero dizer que é um quadro muito crítico que revela prioridades, que revela por onde o governo do estado do Rio de Janeiro, nos últimos 12, 15 anos, tem caminhado em relação às suas prioridades, porque isso não começou agora. É bom deixar isso muito claro para quem nos assiste. Esses problemas não começaram há dois, três meses. Nós estamos vivendo, na verdade, um ápice, um ápice de um quadro crítico que já vinha se manifestando de diferentes formas. A UERJ vem gritando há muito tempo, a UESO não tem sede desde que foi criada, a UF reclama da falta de assiduidade nos seus repassos para custeio há muito tempo. Os problemas levantados pelos profissionais da rede estadual de educação, uma pauta diversificada, muito ampla, de reivindicações, dizem respeito, por exemplo, e é o ponto que você mencionava, de certa forma, ao cumprimento da lei do plano de cargo. Já é lei estadual, já está em vigor. O estado tem que se programar orçamentariamente para honrar aquilo que a lei determina, com, por exemplo, pagamento do enquadramento funcional. O professor que conclui um curso de especialização, obtém um grau de mestre, obtém um grau de doutor, ele precisa ser incentivado. É o que diz o plano de cargos. Isso é um incentivo na carreira. Carreira é isso. Por isso que é carreira. Que nem é um valor tão expressivo assim. Não é tão expressivo assim. E a ideia de carreira é isso. A ideia de carreira é garantir incentivos para que o profissional queira se movimentar ao longo de sua trajetória. Ao invés de ele ficar parado o tempo todo, ele faz a carreira, ele se desloca. E para isso tem que ter incentivos. É a promoção por tempo de serviço. É a promoção na medida em que ele faz o investimento e melhora a sua titulação acadêmica. Isso está previsto em lei. E é o que se reflete diretamente na qualidade do ensino. Mas é lógico que é o desafio do nosso tempo no Brasil. Nós avançamos muito no Brasil. Sobretudo a partir dos anos 90. E isso praticamente se completou. Ainda há brechas, é verdade. Mas praticamente se completou. No processo de... No acesso à escola, no processo de universalização do acesso, que é muito importante. Mas o acesso é muito importante, mas não resolve nada. Não é sozinho. É preciso garantir o acesso, a matrícula, o ingresso na escola. Mas é preciso que a escola seja qualificada e possa, de fato, contribuir para a formação dos alunos na sua perspectiva integral. Isso é o desafio do Brasil. Enfrentar os dilemas da qualidade da escola. Sobretudo na escola pública. Mas não só. Mas sobretudo na escola pública. Como que vai enfrentar o desafio da escola pública sem resolver de maneira satisfatória o problema da valorização do magistério, de sua carreira, de sua profissionalização. Inclusive porque hoje, se você for numa unidade de ensino médio, por exemplo, os alunos não têm interesse de seguir a carreira do magistério. Cada vez mais raro alguém que tem interesse em ser professor. E aí, como é que a gente vai ocupar esses espaços com qualidade no futuro? Sem dúvida. Isso é um grande dilema. Porque em vários outros países que conseguiram fazer investimentos expressivos e continuados em educação, a carreira do magistério continuou sendo, e até hoje, uma carreira muito valorizada e disputada. Busca-se a escola de formação de professores em nível superior. Busca-se o concurso público. Deseja-se fazer cumprir uma trajetória profissional no âmbito do magistério. No Brasil, esse cenário é, como você falou, bastante diferente. Mas eu quero tocar num outro assunto. Na própria rede estadual, houve, e ainda, não sei como andam as coisas nesse momento, ultra crítico, mas de ter, assim, algumas ilhas de excelência. Então, uma rede com 1.300 escolas, você tem 10% delas, aí joga-se muito peso, ali você valoriza o professor, ali você tem equipamentos atualizados, ali você tem inovações pedagógicas importantes, ali você tem até a perspectiva da educação integral. Educação bilingue também, né? Educação bilingue, enfim. Então, assim, eu não acho que isso seja ruim, mas, assim, eu acho ruim a ideia de você ter um universo depauperado, degradado, e uma ilha de excelência para aparecer na mídia, para receber autoridade, para você, estatisticamente, demonstrar alguma coisa. Então, assim, eu acho que seria melhor ter uma rede toda com um padrão de qualidade digno, razoável, em que o telhado não caísse na cabeça dos alunos durante as aulas, em que o professor não tivesse dificuldades materiais muito objetivas e muito sensíveis, em que os alunos não precisassem fazer um movimento, que não é um movimento tranquilo, é um movimento de desgaste, ficar ocupando escola, acampando escola, o tempo todo enfrentando situações de tensão, enfim. Eu vi escolas estaduais, parece até uma caricatura, mas é verdade, eu vi escolas estaduais que durante a ocupação estiveram mais limpas, com uma conservação mais acurada do que... Pelo cuidado dos alunos. Pois é, então, isso é uma distorção. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ter 90 ou 100 escolas de excelência, que tenhamos 1.300 escolas dignas, corretas, boas, e pouco a pouco aumentando progressivamente o padrão de qualidade de todas elas. É, e o senhor citou anteriormente, por exemplo, o caso da FAPER, UERJ, a pesquisa prejudicar, no caso da UERJ também, a gente vê o reflexo direto no Hospital Pedro Ernesto, na formação desses alunos que vão ser residentes, e do próprio atendimento à população nesse hospital universitário. Eu não tenho dúvida, se você falou, lembrou o Hospital Pedro Ernesto, é muito importante essa lembrança, que é um hospital muito importante para o Rio de Janeiro, não só para o Rio de Janeiro, aliás, para a região metropolitana, e enfrenta uma situação catastrófica, toda semana com risco de fechar, de interromper parte do seu serviço. E é um hospital universitário, é um hospital escola ainda por cima, além do atendimento que presta à população, ele cumpre um papel fundamental na formação de profissionais de saúde em nível superior. Mas o que eu queria aqui destacar é que, assim, o que se revela com clareza é que o governo do Estado parece, dá demonstrações claras, que quer cobrar o preço desta crise a dois segmentos. Primeiro, a população, e sobretudo o segmento da população que precisam diretamente da prestação de serviço público, que estão sendo fortemente prejudicados, sobretudo, os serviços de educação, de saúde, de segurança pública, cujos indicadores pioraram significativamente, dados revelados pelo próprio ISP, pelo próprio Instituto de Segurança Pública do Estado, e os servidores estaduais, aposentados e pensionistas, que estão pagando também uma parte importante desta conta, vi de parcelamento de décimo terceiro, vi de sucessivos adiamentos da data base dos salários, vi de parcelamento de salários, enfim, então, eu acho que o governo do Estado, que, a meu ver, se comportou de maneira temerária e irresponsável, na gestão das finanças do Estado, ao mesmo tempo, quer cobrar o custo, quer cobrar o resultado dessas operações, justamente, no polo mais frágil, seja no servidor público, seja no conjunto da população, e sobremodo, daqueles extraços da população que precisam diretamente da prestação do serviço público. deputado, infelizmente, nosso programa está acabando, queria agradecer, muito obrigada pela sua participação na Alerje Entrevista de hoje. Infelizmente, sobre um tema complexo, mas é muito importante debater até a crise. Verdade, obrigada, deputado. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri